Olá gente, boa tarde. Hoje eu vim aqui mostrar as minhas comprinhas de hoje, que eu fiz isso hoje, aí eu vim mostrar aqui pra vocês. Olha, eu comprei essas argolinhas pra poder colocar nos meus puxas porta-papel higiênico, olha. Essas branquinhas foi 50 centavos, essas pretinhas aqui foi 30. Foi 30, não foi? 30 centavos aí, ó. Comprou 4 de cada um, porque essas branquinhas só tinham 4, aí trouxe. Essa aqui eu nunca usei, mas vou ver se dá pra colocar em alguma coisa. E eu comprei também esse porta-sabonete. Ele custou 5,90, rapaz. 5,90. E essa aqui, essas 4 vazinhas, é um joguinho de 4. Aí elas custou... Deixa eu ver. Oxe, cadê o preço? Aqui. É 4... 4 potinhos. Deixa eu ver, gente. Oxe, não tinha o preço dessa aqui agora? Hã? Ah, é. Custou 10,50. As 4. Vem o... O pacotinho fechadinho assim, gente, ó. Nem a gente compra normal. E comprei também esse saleiro. Aqui é o saleiro. O saleiro foi 3,70. E comprei esses dois cones de linha. Chegou de novo, gente. A linha que eu tava usando, graças a Deus. E eles custam 7,50. Aqui é 7,49, né? E é da mesma que eu tava usando, ó. As linhas. Isso aqui, ó. E eu também comprei... Outra cobertinha. Aqui é a cobertinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ela é assim, gente, ó. Tá vendo? Não tá aberta, não. Mas ela é... Ela é toda assim, dessas flores, assim, ó. Tá vendo? Eu gostei das cobertinhas. Aquele dia eu mostrei que eu tinha comprado... As duas. Lembra? Uma tava na cama e a outra. E hoje eu comprei essa daqui, ó. Olha pra vocês verem, ó. Essa aqui custou 25 também. A cobertinha. E eu ainda vou ver se eu compro mais ainda, gente. Pra poder... Pra mim usar. Que eu gostei delas. Dessas cobertinhas aqui. Essa não é tão boa, igual a outra que eu já tenho. Mas... Não é ruim também, não. E as vasilhinhas ali, que é bom, né? Pra gente guardar. Já comprei as grandes. Tem umas maiores. Que eu não gravei. E... E hoje comprou... As pequenas. Aí comprou as argolinhas que eu tava querendo. O saleiro também. Que aqui tá precisando de um. Que o outro quebrou. E esse aqui... É de sabonete. Mas eu vou usar ela na pia da cozinha. Olha a água lá. E os dois condilhinhas, gente. Que eu comprei. Que eu tô comprando... É sempre as linhas de... De seda. Gente, eu não achei o preço. Não, bicho. Mas não tava aqui. Aí... Aí... Essa foi minha comprinha de hoje, gente. Dois condilhinhas. O porta-sabonete. O saleiro. As... As argolinhas acrílicas. Que já vou usar uma pro meu porta-papel higiênico. Que eu tava esperando comprar. E as quatro vasilhinhas, gente. Que comprou, ó. Vocês veem. Mas é boazinha, né, gente? Pra guardar... Assim, pouquinha coisa, né? Ó. É bom que é transparente. Pra poder guardar. E a minha coberta, gente. Que eu gostei bastante da minha coberta. Que eu gosto delas, ó. Tá vendo? Ainda tô com a outra na cama ainda. Que eu ainda vou tirar pra lavar essa semana. Aí eu já vou lavar essa daqui, gente. Que agora... A gente tem que sempre lavar, né? Por causa da... Dessa pandemia, né? Aí, ó. Como é que ela é? Tá vendo? Ó. Aí eu ainda vou comprar mais... Mais uma ou duas dela ainda. Essa daqui eu gostei bastante. Eu já comprei essa aqui. Essa aqui que tá na cama. E essa verde aqui, ó. Foi o que eu mostrei aquele dia pra vocês. Tá vendo? Aí, ó. Só que essa verde aqui foi 30. E essa aqui... E essa aqui que tá na cama. Foi 25 cada uma. Agora, esse porta-sabonete aqui é bem carinho, velho. 5,90. 6 reais, pode dizer. O saleiro também... É 3,70. E as vasilhinhas que foi 10,50 cada uma, eu acho. Cada uma não. 10,50 o pacotinho de 4. E a cobertinha é 25. Então, é isso aí, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Fica com Deus. Se inscreve. Deixa o joinha. Compartilha. Pode comentar aí o que vocês achou. Eu gostei bastante dessa cobertinha, olha. Eu gosto mais assim, gente. Que liso assim, sabe? Sem nada, eu acho mais feia. Eu acho mais bonita assim. Que tem desenho. Você vê que tem as rosas bonitas ali, ó. Tá vendo? 25 reais. Tá caro não, né? Pelos preços das coisas que tá agora. Que tá tudo mais caro, né? As cores de comida mesmo, gente. Que... Cada dia tá mais caro. A linha ainda tá a 4 e... A 7,50. Esse aqui eu tava atrás há muito tempo. Aqui não tava tendo. Agora chegou. O saleiro ali. E as minhas vasinhas, gente. Então, é isso aí. Deus abençoe. Fica com Deus. Eu faço live todo dia, 9 horas da manhã. E de 6 a 6 e meia da tarde. Eu estou fazendo live também. É... A live de 9 horas da manhã é só mesmo pra poder conversar. A live da tarde é pra poder fazer amizade. Então, é isso aí, gente. Essas são minhas comprinhas. Né? É muito bom, né? Que a gente compra as coisinhas da gente. É coisinha simples. Né? Aí, cada sábado a gente compra um pouquinho. E com a graça de Deus, logo, a gente vai comprando tudo que a gente precisa, né? As minhas linhas mesmo eu tô comprando de pouco a pouco, gente. Todo sábado. Aí, meu esposo traz 2 cones, 3 cones de linha. Aí, as argolinhas. Ele falou que não tem... Dessa pequena da branca aqui, só tinha 4. As 4 que tinha, ele trouxe. Agora, dessa pretinha aqui, deve ter mais. Essa pretinha eu nunca usei, não. Mas, eu vou ver se ela é boa pra poder... Porque ela é muito pequenininha, né? Mas, se for boa pra usar nas peças também... É... Tá valendo, né? Então, é isso. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.